Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão O pau de benota montado na falcon, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Salve, salve, família! Boa noite, Brasil! E a todos aí, espalhados pelo mundo, os brazucas gringos aí, certo? Que eu tô ligado que tem gente do Japão, Estados Unidos, Jamaica, Nigéria, Angola Tudo assistindo nóis, e o bagulho tá doido Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção Uma segunda-feira e um início de semana abençoado pra vocês Estamos aí felizes por tá realizando mais uma edição Pra todos vocês aí, com vários MCs pesados, certo mano? O bagulho tá doido, DJ do França na casa, por favor, joga a câmera no mão O monstro, satisfação total A toda a equipe BDA Produtor no SH Presente também, e mais uma edição conosco Fortalecendo aí, certo? Gratidão máxima E pô, família! Hoje vai ser lindo, e todo mundo tá ligado Que o Aldeia Records tá lançando Vários trampos pesados Tá ligado? Deixa eu colocar minha lata aqui E eu gostaria de agradecer, mano, a todos os canais de React Que tão aí, fortalecendo nossa caminhada Os dois últimos lançamentos, os caras tão fortalecendo, ó Alan Bela Ferpa React Monoel Picardo Cust Records Juliana Silva Doug Channel React Versa e Batida E Ei, Sérgio Gratidão por terem fortalecido o nosso último lançamento aí A música Prece No canal do Jafari Todo mundo cola lá É Jafari com participação do Andrade e do Bob13 Que vos fala Com produção do Grise, tá ligado? Aí, ó, o bagulho tá lindão, mano Quero que vocês corram lá Depois E acessem, fechou? Tamo junto E, mano Hoje só pedrada, hein, galera Só pedrada Gostaria de agradecer E pedir que vocês possam curtir aí o nosso canal, mano É só seguir aí, ó Tem um joinha Você já vai ajudar pra caramba Já temos mais de 300 mil seguidores E, mano, sem palavras, velho Sem palavras E hoje eu vou tá falando aí De uma live que vai acontecer no mês de março Histórica Vou tá passando a caminhada pra vocês De algo aí surpreendente Pela primeira vez Nas batalhas de rima Vai rolar uma premiação inédita Tá ligado? Pela BDA Juntamente com o sorteio Pra todo o nosso público Tá ligado? Na história da BDA, né, mano? Porque nós nunca tivemos uma premiação tão alta Na nossa batalha E aí no mês de março Vai rolar uma batalha aí, ó Com a premiação de 10 mil reais Certo, mano? E pro nosso público que estiver assistindo Quem quiser participar Vai ter um sorteio De um carro zero quilômetro, mano Essa é a notícia braba Que eu tenho pra dar pra vocês A live, mano Todo mundo tem acesso à live Tá ligado? Vai poder todo mundo assistir Vai tá liberado Porém, pra participar do sorteio, mano É só você chegar e comprar o ingresso Do sorteio Que a gente vai soltar em breve Pra vocês Pra tá participando Do sorteio do carro Tá bom? E é bem baratinho, mano É no valor de 20 reais Pra tá aí, ó Ganhando um carro E também se pá A produção tá me confirmando aqui Um PS5 E um iPhone 12 também Vai ser sorteado Nessa parada Então, velho É algo inédito Nas nossas batalhas aqui, velho Vamos tá fortalecendo De fato o nosso público E os MCs com uma premiação da hora E vai ser foda, mano Conto com todos vocês aí E daqui a pouco, mano Vamos falar mais sobre isso Na hora antes da final ali Que é o momento clímax da parada Tá ligado? Eu vou anunciar aqui Os MCs, mano De hoje Tuzinho, mano Presente pela primeira vez aí Certo, mano? Visita Braba Tubarão Ariel X Olinho Zulusão Yongui Lauro E L.A., mano Esses são os oito MCs convidados pra hoje, mano Tamo aí, velho Fazendo o bagulho acontecer da melhor forma Os moleque tá com sangue no zóio E vamos que vamos, hein DJ do França Tá ligado, né, papai? Daquele jeitão E aí? Qual vai ser? Vamos pro sorteio? É o seguinte, família O nosso canal aqui na Twitch É uma plataforma, mano Muito importante De transmissões ao vivo O que vocês tem que saber É que temos lives Quase todos os dias Tá ligado? Segunda-feira É Batalha da Aldeia Terça-feira Tem Gameplay Com JP Junto comigo também A gente tá jogando CS, mano Tamo fazendo vários bagulho da hora Quarta-feira É quarto Não, quarta-feira Tá tendo a BDA Digital As quatro horas da tarde Tá bom? Que é a nossa classificatória É os MCs aí de todo o Brasil Revelações Que a gente tá fazendo um campeonato lindo Ao vivo também De quarta, tá ligado? E de quinta a sexta Sábado e domingo, mano Estamos fazendo aí Live de game também, velho Então Fiquem atentos aí Em toda a nossa programação E a todos os nossos inscritos, mano Saiba que eu vou dar um salvão especial Em cada um aqui hoje Você que quer ajudar O nosso corre aqui na Twitch, mano Fortaleça aí, mano Com a inscrição A inscrição Ela é gratuita Pra quem tem Amazon Prime Se você assina Amazon Prime Você tem direito A se inscrever gratuitamente Em qualquer canal da Twitch Então Acesse agora, mano E se inscreva aqui No nosso canal E fortaleça nós Tá ligado? E ó Lembrando que Todo mundo que assina De mês em mês Tem que reativar A assinatura, tá ligado? Todo mês Você que assina Amazon Prime Tem que vir aqui E se inscrever, mano Que vai ajudar pra caralho O nosso corre, mano Porque Aqui a Twitch É onde nós faz A parada mover ao vivo Tá ligado? Então Vamos que vamos Depois eu vou estar falando também Sobre as ativações E os benefícios De quem é inscrito Aqui no nosso canal Agora Bora pra batalha Vamos que vamos De 1 a 8 Do DJ E aí Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nós É time de quebra Time de vilão O de Benó Tá montado na falcão Cheio do torro Chamando a atenção Zona Leste Tiradentes É nós Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nós É time de quebra Time de vilão Zona Leste de São Paulo